Bem-vindos ao Budog Nerd! Galera, hoje a gente vai fazer um react aqui de um vídeo que o Jaziel do canal IndieScale preparou aqui pra gente. Ele fez uma compilação, na verdade a parte 2 de uma compilação dos melhores momentos das últimas lives aqui do Budog Nerd. Valeu, Jazzy! Valeu aí, parceiro! Então vamos fazer o seguinte, já vamos direto aqui conferir como é que ficou esse vídeo. Vamos nessa! Estou com medinho? Estou com medinho, mas vamos lá! Beleza! Budog Nerd Live, melhores momentos, parte 2. Então vamos lá, hein! Nossa, sobrou pra mim! Vai começar a quantidade, vamos lá! As manias tem pra levar, pra ajudar alguma coisa, né? E o Fernando Davi se não mostrou o comentário dele e o Luiz disse Ei, Gabi, fica orando pra Deus! Se ajoelhem pra presença da Dama Angelical! Caraca, foi cada susto! Tem um sangue no zóio! Já deu isso, vocês já viram! Caraca, gatão! Sério, eu tô tomando susto de novo! Sério, esse cara tinha que ser um maldito! Ai, eu não quero ver coisas horríveis aí. Ai, o que que é isso? Ah, acho que é uma calça! É uma calça! Parecia uma calça! Sério, é a calça do Slender Man, só por com essa perna de sangue. Ai, eu tava muito nervosa nesse dia! Caraca, a Gabi bebeu a garrafa invisível e viu uma calça! Agora ela é calça! Ai, é o medo! É o medo que eu vou fazer isso! O susto da Gabi era um dos melhores! Ai, Didi, eu fiquei muito tensa jogando esse jogo! A voz da Emily e o Wallace disse pra vocês... Hoje vocês vão ter sustos duplos! Possivelmente o gift card de Google Play e de Play 4. Olha ali o que que eu achei! Ai, eu gostei da alegria dela! Sério! A alegria era o que eu achei! Ai, eu tô sofrendo de novo! Ai, meu coração disparou agora! Tá ouvindo o barulho da natureza? O jogo de leve! Esse jogo é muito bom! A música não tá boa! Olha lá o bicho! Caraca! O pior é que eu não lembro do que que tava rolando no momento! Tô tão tensa! Tá aborrecido, ele ficou aborrecido! Que nem eu! Sustos da garrafa! Awww, coitadinho do Mike! Não, tô de boas! Tô de boas! É, isso até eu ia tomar o primeiro susto! Tinha alguma coisa aqui que tava brilhando ali, ó! Tem alguma coisa brilhando ali, ó! Ah, é? Eu que sou a milpia, enxerguei! Awww! Ó, se liguei! Awww! Esse foi... Demais! Sabe aquele susto que gela espinha? Esse foi! Ela sabia que tinha algo! A voz ia ser pior! Não! O grupo grita! Ah, filha! Ai, não! Volta! Ei! É! Cretinos! É vocês mesmos! Eu sei que estão aí! Que caralho vocês estão tentando fazer! Assustos que a Gabi tomava nos melhores! Sério, esse jogo é bom demais! Deu até saudade agora! Vocês não vão ruidar o nosso barato! Porque eu e o Icon vamos... Aí eu ficava séria, né? Eu ficava muito séria! Olha que ela tá gritando! É sério! Porque eu sei que a gente vai curtir! Sério! Isso é algo bem normal de se gritar para um possível assassino! Não temo! Ai, terrível! Esse eu lembro! Ah! Esse eu lembro! Caraca! Que sensacional! Achei horrível isso aí! O susto dela, mano! Eu fiquei em silêncio! E a Gabi conseguiu matar muita gente nesse jogo! Ai, mas eu quase salvei três! Esse foi forte também! Jamais eu vou pelo Cristiano! Ah, o Cristiano ficava me mandando ir pelos lugares que não devia! Ah, dá pra até pegar! Dá pra interagir na pista! Ai, isso é tão terrível! Ah, olha o susto! Ah, eu tô bem susto agora! Será que foi muito forte? Olha o susto que a Gabi tomava! Esse acho que foi o maior do que você ama! E o detalhe é que eu amo filmes de terror, mas jogo mexe com a alma da pessoa, porque é a pessoa que tá jogando, né? Esse acho que foi o maior de todo jogo! A Gabi mergulha! Com a felicidade da Gabi, até eu tô bem susto agora! E o Dudu botou, espero que não me decepcione igual o Ethan! Pois então, né? Mas tendo o selo Kojimi, então difícil isso acontecer, né? Ah, esse lobinho aí que eu achava que era do mal, ele era bonzinho, né? O cara manda a mão, tchau! Ai, mas olha que jogo também, né? As pessoas não descansam nesse jogo aí! Que boiçoso! Caralho! Ai, se pra em frente, se pra em frente! Ai, eu tava sofrendo! As vezes que meu fã me ouvir até voltou a funcionar com o grito agora! Ah, Fi! Ai, mas olha só como é que eu não ia sofrer! Ai, socorro! Filha, tinha que acertar um tiro! Esse bicho é horrível demais, sério! E ficar batendo pé de nervoso embaixo da mesa! Ok! Olha aí, olha aí! Ficando, olha aí o que que tem que fazer! Ai, o lobinho ficou dizendo, olha aí! Ficava tensa com esse olha aí! Que rápido! Vem pra todo mundo! Ah! Não deu, não deu! É o pezinho, né? Ai, tinha que ficar articulando entre os botões de ação e o tiro! Sério? 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 Era muito rápido! Todos podem morrer, né? O Fernando disse que eu pelei vários comentários, tava no Cinematic, e emendou um Cinematic no outro agora! Vai lendo aí, mano! Bola! Ai! 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 Era terrível quando ia pra colar do bola no triângulo, porque eu ficava meio na neurona do tiro! Pra acertar o tiro! Ficava tensa que eu queria acertar o tiro! Sério! A Gabi errada! Que isso! Caralho! Que susto! Ela pegou susto com o que, galera? O barulho! O que explicou aqui? Cadê você? Eu tô! Eu não sei! Que história boa! Sério, que engenho maravilhoso! A Gabi não aguentava mais! O bar! Nossa! Agora é RAID! Agora é RAID! Ataque de RAID da Gabi! Foco força e fé! Não, não, não! Sério! Ali eu já tava no estresse, ó! Ela morreu na pontinha! Agora tava muito pro lado! Era as fases que a gente criava! A gente não... Ele criava, né? Pra mim fazer passar raiva! Eu vou botar os pinhos dos dois lados, mas aí eu pensei, vou botar uma parede dos lados pra Gabi ficar colada na parede, porque eu vou ser bonzinho! E mesmo assim... Não, bonzinho, tu não é! Não é bonzinho, ele não é mesmo! Mas aí eu vou ver se futuramente foi na equipe TV também! A gente tá exprimando no YouTube, Face... Olha ali! Olha ali! Ai! Não! 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 Ai eu começava a Mineira pra ir num nível... e depois eu ficava assim ó você �' Calma! Meu Deus, uh! Ai, eu estou nervosa! Vai filha! Tá, calma! Usa o poder infinito! Aí, ó! Calma! Meu Deus... Ela tem que sair correndo, vou ficar pequena, é isso? A raiva quando ela se dá conta. que burra ela foi reta faz uma parte que tu tem que morrer pra conseguir passar eu tava muito brava ali ela não pulou ali eu fiquei indignada não se faz parte que tu tem que morrer pra passar você tava um pouco brava talvez que vídeo que você me falou no xvideos que vídeo este tigreza em ação é esse mesmo é isso ai Lu tu anda dizendo pro Wallace assistir tigreza na internet é isso mesmo olha ai na aula olha ai agora a culpa foi do Wallace ai ficava me distraindo ainda por cima tinha muitos elementos pra distrair a Gabi será que dá o pior o pior é que a pessoa tá super concentrada começam a vir uns comentários muito aleatórios bizarros a pessoa sai fora de cima já vai te tratar de tigreza eu ia te trontar eu ia te trontar eu ia botando ferro na real não mas que palhaçada na real não tô não tô ou não tava olha ai que copo esse eu ia me confundir mas também é o que tu tá falando pra mim ela tá grande aí boa tá grande tá para de conta eu me deixo nervosa é como essa mineira vai descontar no mundo ela desconta em todo mundo ela tá com raiva não vai precisar gastar não vai precisar gastar isso tá daí agora precisa invencibilidade logo não assim não pega o item pega o item não tá tu vai caminhar pelos negócios vai rápido calma calma para de dizer rápido tem que pegar os itens esse ano tinha que eu fiquei mais braba sério mesmo conseguiu tá ali embaixo tá louca ali tá louca primeira parte concluída beleza uma hora de mais nossa que sufoco nossa ela só vez que vinha depois eu passei muita estamos indo bem galera uma hora de mais calma ai tem que entrar nesses canos eu ia no vermelho justamente que não precisava sério a reação dela nesse momento foi ótima olha a cara dela que é isso sério é sério que é isso sério eu fiquei muito revoltada que é isso ah não ah não a reação dela foi a melhor olha que risada diabólica quantos canos tinha H entrou naquê e outra de novo ela entrou no vermelho de novo a Gabi entrou nos dois vermelhos tava fazendo rolling eyes já pra ele de tanta raiva ela entrou só nos vermelhos olha tem uns especiais só isso que eu tenho que dizer pra vocês eu sou casada com o Demo eu sou casada com o Demo ali ela já tava no ódio a sobrancelha virou a monocelha já de tão branco 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 eu botei as setinhas ali como é que ela vai reta ainda de setinha ai meu Deus ela até bateu ali na mesma sai do meu lado sai do meu lado que eu vou começar a me enervar a Gabi inaugurava formas diferentes de morrer na fase e ai ó o Jazel botou que a força seja com você Gabi pois o Deus Lourenço não está meu Deus olha ai por que que tu fez isso ai eu odeio ficar pequenininha perder poderes eu fico nervosa é no caso tu só tira é o conceito da fase olha ai é o mito é o mito e ele ficava agitando quando eu ia bem só pra eu ir mal que que adianta pra eu perder agora saindo da linha não mas da da ai sai olha ó o bonequinho coitado ela morreu foi descontrolado e perdeu ai eu nem lembrava dessas coisas gente desculpa como é que eu vou o dog nerd gostaria de dizer que paz e amor é muito importante olha a porta ela errando na porta ela está entrando na porta não socorro socorro ó não é que eu estou pulando e apertando pra cima é que eu queria pular e pular pra cima pra entrar né mas mecânica interessante vou pegar como referência o Altairis gostou é o Altairis é outro Altairis é outro ai 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 ela entrou no vermelho caraca eu estou rindo tudo de novo eu sou um mito da bondade galera eu botei eu morri saindo da bandeirinha no primeiro limite tanta raiva o Jesse votou o Lorenzo fez de propósito e irritou a Gabi nessa fase pra jogar mais tarde que plot ah vocês viram que desaforadinho que ele foi ah ele disse que ele prefere dormir fora do quarto pra poder jogar ele disse isso em live volta e ele voltou kkkk Gabi ativou o lasque-se muito top né o Jesse votou a straver a Gabi seria e o Lorenzo rindo é uma inversão a Gabi já não estava se divertindo ali é muito prazer o pior é que eu estava o pior é que assim mesmo brava eu estava me divertindo por favor estou te pedindo 40 minutos de live ainda dá pra morrer não mas a gente joga outra o que que eu disse eu estou te pedindo o que por favor ajuda Amanda deu a dica vai com calma não mas me diz onde é que eu tenho que ir ai ele tinha uma parte impossível que ele não queria me dar dicas olha a mecânica ai você foi terrível opa tamo ai tamo ai ai esse final eu fiz de sacanagem olha ali não 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 chegando no final ali sabe a posição fetal posição fetal meu deus posição fetal pra todo o sério ele foi desespero total ai você foi sério eu pensei que vou ter que fazer tudo de novo vai vai mitando mitando boa pegou a chave olha a cara séria já olha a cara do ódio agora eu estou pequena mas tem um cogumelo lá no fundo dos dois trechos vai ter que ir de novo pela vai ter que bancar o indiana jones de novo vai ter que bancar o indiana jones de zé essa risada que mais me dá raiva pra ser bem sincera olha ali ó chegando no final da fase de novo ah foi tenso ali eu pensei que vou com toda a calma deste mundo olha o olas esse agave é muito ruim ela não vai passar hoje ai o olas estava tocando terror também olha o olas era terrível olha eu não vou caramba ai ele vai conseguir caraca o galho que é essa meu deus quanto odio nossa foi sofrimento foi, este dia foi com a deusa mito cristal jedi mas que não malévolo a walton diz da pra usar como capacete a rapaz da alta eris a rapaz da alta eris Se mudam as cores da fase, Gabri vai ficar nervosa. Ai, me dá um negócio! A Valéria falou, acho que essa também dá pra colocar na cabeça, hein? E o Altairis confirmou a Valéria também, dá pra usar de capacete. Ah, fui, fui! E é isso mesmo! Aí eu dei no vermelho, né? Ai, não, não! Eu tô com uma risada aí! Sério, era muito debochada a Altairis! Ela entrou de novo! Não, não! Não, não, não! Sério, Altairis era muito debochado nas fases! Sério! Altairis! Ai, que risada aí também! A Gabi se ferrou, hein? Não sei! E nem era pra continuar nessa parte! Era pra pegar uma moeda! E ela tá indo lá! Olha a Gabi! Fiquem nervosa, me julguem! A Gabi mitou! Ai! Vai não, vai não! Olha isso! Ele botou até aquele treco ali! Agora que ela se deu conta que era só isso, né? Ah, sério! Nossa, Crash! Crash! Medo de Crash! A gente fazendo corrida com a galera! Bota atrás de vocês, hein! Caraca! Tem essa briga do Wallace com o Fernando ali, hein? Ela lutando com o Fernando, Wallace e a Valéria! Ela lutou numa bomba! Aposto que é a Valéria! Ai, ai! Nossa, tentou atrapelar! Caraca, tava a Gabi rindo da luta e aí chega a Valéria com a bomba! Que bom! Nossa, mesmo! Fernando, a Gabi tocou uma bomba! Não, na verdade eu não quis jogar no Fê, eu quis jogar nos dois! Fernando, você precisa escrever aí! Não, não vai não! Deve ter usado o Turbo pra... Ai, me tocou uma bomba! E adivinha, o Fernando de troco! Com certeza! Sério, que raiva! Sério! Tudo que é bomba na Gabi! Ai, eu queria ver aquela disputa emocionante lá na frente! Ai, você foi sacanagem, né? O Marcelo botou o Jaziel e ficou quieto! O Jaziel foi em silêncio, né galera? Vocês estão tão ligados, né? Ó, primeiro! A Jaziel mesmo manifestou! Tá querendo se fazer de salame! Opa! É aonde, filho? É aonde? E ele dando troco, ó! Tentou se vingar também, né parceiro? Tá aqui, ó! Como é que esse Drift tá aqui, ó! É a competição saudável, né? Vocês estão vendo que ninguém fica perto de ninguém, ó! Agora vem! Só vem! Vem Valeria! Uh! Ela descontou todo o ódio, ó! Não, todo! Todo o ódio! Capaz que iria com ódio, ó! A Gabi só botou nos botes agora! A Gabi só botou nos botes agora! De resto, ela botou todo mundo! Ó! Pujo o Nishiro botou! Gabi pega o urso! A Gabi detesta o urso! Ela se recusando! Ah, eu me recusava mesmo! Aquele urso acho terrível de jogar com ele! Eu não gosto! Ah, eu tô usando fugir desse negócio aí! Mas ele é o personagem mais da hora que tem urso, né? Toma, Wally! Relaxa! Que prazer inenarrável de acertar o ódio! A Gabi sniper com esse negócio! Ah, você viu? Desculpa da Gabi, galera! É que daí eu uso esse aqui, ó! E vou fazer um boliche! Cristal do boliche! A Valeria que é meio profeta! Olha, eu quero escutar uma coisa! O Jesse tá falando uma injustiça agora! Agora parou a live aqui! Agora faz o seguinte até! Até voltei pra taverna! Voltei pra taverna pra dar um recado! Eu estou indo na ordem das pistas! Não quero choro! Nem do Tico Lico que ficou colado atrás do Jesse! Nem do Jesse que ficou na frente do Tico Lico! Voltamos na programação da nossa! A galera treta pra ver qual é a próxima pista! É! O Tico Lico! É! Só dá uma micadinha mesmo que eu ainda fico com raiva! Depois eu boto pro modo noob normal! O Lico tá lá na frente driftando loucamente, hein! Ai, o Tico Lico uma vez mitou, hein! É verdade! Toma! Ai, capaz que eu faria isso! A Gabi vai com toda a raiva pra cima do Jasiano! Tico estímulo! Ai, não! 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 Cês viram como eu estou chegando em segundo primeiro? E veem os apelões do joga oi! Olha lá! Jasiano passou no final, hein! Noooou! Sacanagem! No final o Jesse passou! O J sevi está usando a estratégia de no final tocar o negócio apelão! Sériooo! É verdade! O Jasiano disse que vai fazer uma consulta no hospital, ele está surdo! Aí é só pra ficar bem ligado É o cristal berrante A Gabi grita na live Eu juro que não é por gosto É que eu não consigo controlar Dá um grito O Vini botou Senhor Jesus tocou o sino da faculdade Tá tocando até agora o sino Nossa Todo mundo reclamando O Dudu botou Peraí que eu vou trocar os meus ouvidos E o Fernando botou, eu fiquei surdo Aí é por que você vai ser indivíduo no final de semana Tá todo mundo bloqueando Ó, última volta, hein, estão se bobeando É a última volta A Gabi e o Dudu Ai, não Mas olha como é que eu vou jogar Olha ali O Jeff e o Dudu Ah, foi muito sacanagem Não me deixavam sair do lugar Olha lá a raiva dela Caraca, o Dudu deixou 3 Ela jogou 3, nem precisava Não sei nem se foi ele Olha ali o Dudu Caraca, vocês estão disputando o último lugar Caraca, a briga é sinistra pra ver quem vai ser o último Galera, quem é que vai ser o último A briga pelo último Nossa, olha o Dudu Nossa, olha o Dudu Nossa, olha o Dudu Nossa, eu de novo E no bola Sério, não Olha ali, meu Deus Ai, fiquei com raiva e até me atrapalhei A Gabi você atirou Ah, vocês vão chupar o Ufa na próxima Ai, ai, a minha disputa com o Jazz O que a Gabi imaginou pra montar essa frase, né? Não, eu odeio de chupar banheiro, eu troquei Quem é que a Gabi imaginou pra montar essa frase? Olha isso Olha o Jazz tentou tocar a terceira Jazz, tá um homem Jazz tá muito envenenado É um homem morto, Jazz Só mirar no Jazz agora Toda a minha fúria, sabe qual é que é a fúria? Sério, eu não lembro dessas palhaçadas, gente É que na hora, gente, é tanta coisa acontecendo Que eu não tenho que lembrar Sério Só não cai na pista Ah, é sério Toma, olha o Jazz Olha o Jazz Ah, o Jazz tá driftando loucamente Ah, tá driftando, tá driftando Então tá Nossa, ia ser lindo se acertasse, mas não deu É, o Jazz conseguiu No final ele passou Sacanagem, Jazz Aí o Danilo tá rindo O Danilo botou chupa, tô mitando aí, ó O Jazz tá lá na frente, é isso mesmo Alô É, o Jazz é só em primeiro Toma, Tata Toma, Tata que eu te mandei Pessoal, um paciente Aí eu falei que se o Jazz ganhasse de novo Eu ia banhê-lo Pra ser bem topográfico Pra todos os amiguinhos Serem o chance de ganhar A gente tá trabalhando Não querendo Gabi, se eu ultrapasso o segundo lugar Eu tô em que posição? Ah É alguma pegadinha? Vai, responde Se eu ultrapasso o segundo lugar Em que posição? Em que posição? Em primeiro? Sabe aquele momento de burrice que a pessoa tem por dia? Foi esse momento Que excelente, né? Se a aula não tá boa, é isso que a galera tem que fazer É óbvio Nossa, era o Wallace que tava na faculdade assistindo a live Olha lá, fazendo strike A Gabi até desvia da curva pra atropelar as pessoas A certeza A certeza Dudu, olha só Meu Deus Foi pesado esse aí Aiu 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 Olha o item Olha o item Olha o item Que a Gabi ganha também Aiu Olá Aiu Seu pression é muito boa Eu amo esse jogo Aiu Aiu Maldito Já era Já era E o mais inacreditável A Valeria não tá na frente A Baleia A trolladinha com a Valeria de leve Ai, foi o Dodô, ao invés de me concentrar eu fico vendo quem me atirou, ela quer se vingar da sua, ela não quer ganhar a corrida, foi lá pra grama né, o maldito, eu vou tentar jogar a bomba pra trás, sacanagem, Altairis, Altairis, vim com a TN, arruma isso, mas a gente vai virar essa, a miserável, ah quem foi, foi o Jazia que tocou isso ai, certeza né galera, certeza É o miserável, é o próprio, toma, ah quem é o miserável, ah é o Oli agora, é o Oli, esse verme É bom que a gente trata super bem, só os inscritos, o Oli tá envenenado, tá usando o cheat ou eu tô usando o turbo aqui na calculação, já acusei de cheat, chamei de miserável e verme, só isso né, que isso, a Gabi quicou todo mundo, quicou todo mundo agora, meu Deus a Gabi não é um pirinho, é muita tecnologia né galera, ai desculpa, ela se enervou, quicou todo mundo, quer mais jogar com a galera, que linda gente, a Gabi quicou todo mundo, essas coisas eu nem lembro depois, sem drama, tem a galera no áudio reclamando no Discord A galera está passando a zoeira né, desculpa, desculpa pelos gritos, ah Jazzy, sensacional Sério, amamos o vídeo, amamos o vídeo, sério, ó galera, quem quiser conferir ai o canal do Jazzy que montou essa compilação aqui pra gente, o canal é o Indie Scale, a gente colocou aqui na descrição do vídeo, valeu Jazzy, valeu demais pelo vídeo ai, adorei também, adorei as lives viu, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, as oito e meia da noite, no Facebook, Youtube e Twitch né, galera, valeu ai, e até a próxima!